As vezes nós queremos aplicar um estilo CSS, somente uma parte de um conteúdo de um elemento. Vamos olhar aqui o nosso parágrafo e digamos que eu queira aplicar CSS somente nessa primeira letra aqui. Como que nós podemos fazer isso? Bom, normalmente nós viríamos aqui, eu vou abrir meu Command Palette, apertando Ctrl Shift P, e vou digitar Wrap, dar Enter, e eu vou envelopar esta letra L em um Spam Element. Aqui eu vou dar uma classe de First Letter. Vou salvar. Vamos no nosso Style Sheet. Seleciono aquele elemento com a classificação de First Letter. Digamos que nós queira aumentar a fonte, usando a propriedade fontSize, para 140%. E queremos colocar negrito, usando a propriedade fontWeight, Bold. Vou salvar. Percebam que agora esta letra está modificada em comparação ao restante do nosso parágrafo. Mas este procedimento aqui, de colocar esta letra em um Spam, nesse caso foi desnecessário. Porque nós temos o que chamamos de Sudo Element Selector. Então eu vou deletar este Spam. Vou salvar. E no meu Style, ao invés de marcar como uma classificação aqui, eu vou deletar esta classificação. Qual que é o elemento que nós queremos ter de alvo? É o parágrafo. E agora eu vou colocar Double Column, que são estes dois pontos aqui. E eu vou colocar o Sudo Element First Letter. E vou salvar. Então percebam que o nosso estilo CSS se manteve. Mas nós deixamos o nosso Markup aqui em HTML mais limpo. Então percebam que para Sudo Class, que nós aprendemos na aula anterior, nós usamos somente um destes dois pontos. Mas para Sudo Element, nós usamos este duas vezes. Então, Double Column. Então, agora vamos salvar. Digamos agora que eu queira colocar alguma coisa antes deste conteúdo, mas dentro do meu parágrafo. Então, digamos que eu queira colocar aqui, vou marcar o meu parágrafo como alvo, Double Column. E agora eu quero colocar alguma coisa antes. Então, nós usamos o Sudo Element Before. Vou abrir meu Brackets. E aqui eu vou colocar, eu vou usar a propriedade Content. E aqui eu tenho que colocar algo entre aspas. Então, nesse caso, eu vou colocar três pontos e vou salvar. Pensamos que nós colocamos, adicionamos este conteúdo antes do nosso texto, mas dentro do nosso parágrafo. Digamos agora que eu queira formatar toda esta linha aqui. Para isso, ao invés de usar First Letter, nós usaremos First Line. Vou salvar. Pensamos que todo o meu elemento, toda esta linha foi modificada. Ela recebeu o estilo do nosso CSS Rule aqui para a primeira linha. Digamos agora que, ao invés de eu querer estes três pontos, que o nosso parágrafo continue na sequência, eu queira que ele seja em uma linha adicional. Então, eu vou acrescentar o meu Display, que é a propriedade Display, e Block. O que isso vai fazer? Com que os meus três pontos ocupem todo o espaço na horizontal. Por quê? Porque o sudoelement é um inline element. Então, ele só ocupa o espaço que foi designado para ele. Então, já que eu quero usar todo o espaço na horizontal, nós precisamos converter ele para Block. Então, Block vai usar todo o espaço na horizontal, independente do seu conteúdo, do seu tamanho. Então, digamos agora que, ao invés de colocar estes três pontos antes, eu queira colocar depois. Para isso, nós usamos o sudoelement after, que significa depois. Então, aqui percebam que estes três pontos estão depois. Então, é isso. Outro sudoelemento que nós veremos é o elemento de Selection. O que esse Selection vai fazer? Percebam que quando nós, por exemplo, eu quero copiar este texto, percebam que quando nós fazemos a seleção dele, ele fica com a cor de fundo em azul. Isso é um padrão dos browsers. Digamos que eu não goste dessa cor, eu quero uma outra. Então, ao marcar o Selection, eu vou mudar a minha cor de fundo, My Background Color, para, por exemplo, Deep Pink. Então, ao salvar, percebam que o nosso parágrafo, agora na seleção, está com o fundo com esse rosa. Mas, e se nós adicionarmos, por exemplo, um heading 1 aqui, com cinco palavras? Vamos fazer a seleção agora desse fundo. Por que ele está em azul e o nosso texto em pink? Porque o nosso alvo aqui, ao usar o sudoelemento Selection, foi somente para parágrafos. Então, uma coisa padrão que nós podemos fazer é para todos os conteúdos. Então, nós vamos remover o parágrafo. E agora, esse sudoelemento Selection será aplicado para qualquer elemento no nosso site. Vou salvar. Então, percebam agora que eles também, qualquer coisa que eu aplicar aqui, vai estar com fundo rosa. Vamos colocar agora aquelas aspas entre um texto. Então, nós poderemos vir aqui, ao invés de digitar Content, eu vou deletar esse Display Block, porque eu quero que as minhas aspas estejam na mesma linha do meu texto. E vou digitar Open Quote. E vou salvar. Só que eu quero não After, eu quero Before. Então, antes do meu texto, eu quero que as aspas sejam de abertura. Então, Open Quote. Vou salvar. Percebam que nós temos aqui o Open Quotes antes do nosso parágrafo. E para adicionar as nossas aspas, para fechar o nosso parágrafo, é muito simples. Vimos aqui, marcamos o parágrafo. Dois pontos aqui desse estilo, Double Column. Vamos colocar After, de depois. E agora repetimos Content. Agora, ao invés de Open, de Aperto, de aspas abertas, nós vamos usar aspas fechadas. Então, Close Quote e salvar. Então, aqui percebam que nós temos o nosso Close Quote e o nosso Open Quote. Então, é isso, pessoal. Aula de Sudo Element Selectors. Um问ar para aTalks. Mais a Study Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti